Oi galera, Stephanie Brito, irmã de Kaique Brito, não aguentou atenção e caiu no choro ao falar sobre o irmão que sofreu um grave acidente no último sábado, dia 2 de setembro. Stephanie Brito e Kaique Brito, além de irmãos, também são muito amigos. Os dois sempre estão juntos se divertindo, conversando, cuidando um do filho do outro, enfim. Para Stephanie Brito, com certeza, esses momentos estão sendo bem difíceis. Stephanie tentou gravar um vídeo falando sobre o irmão várias vezes, mas estava tendo dificuldades porque chora muito. Mesmo bastante emocionada e diante do drama que está vivendo, Stephanie Brito conseguiu gravar um vídeo e agradeceu bastante todas as orações, apoio e energia positiva que vem recebendo em prol do seu irmão. Em uma parte do vídeo, Stephanie Brito disse o seguinte, Stephanie Brito também fez uma promessa a seu irmão. Ela repostou uma publicação que Kaique fez há oito semanas, onde ele meio que reclama dela sempre colocar adoçante no café e de não tomar água antes de tomar o cafezinho pela manhã. Stephanie prometeu que agora vai começar a beber café sem adoçante e que vai tomar dois litros de água para ele ficar orgulhoso. Sobre o atual estado de saúde de Kaique Brito, é que infelizmente continua sendo grave. Kaique continua sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Ontem, dia 4 de setembro, foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito. Assim que Kaique Brito foi socorrido, o levaram para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas depois, o ator foi transferido para o Hospital Copa d'Or, onde está até hoje. Tamara, a esposa de Kaique Brito, também falou sobre o estado de saúde do ator. Ela disse que ontem ele passou bem pela cirurgia e agradeceu por todas as mensagens e orações. Tamara também disse que toda essa energia positiva que vem recebendo está sendo importante para a recuperação do ator. Vamos torcer que Kaique Brito se recupere logo e que dê tudo certo. Te espero no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho